Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver o passo a passo deste barrado, bico em crochê, carreira única, super fácil de fazer. Fica muito bonito em panos de prato, toalhinhas. Usei a linha Anne, tex 295. Se vocês gostarem da videoaula, deixe seu like. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Muito obrigada pela sua companhia, bora crochetar! Para iniciar, vamos fazer uma laçada assim, passar com a agulha aqui por dentro, puxar o fio, fazer uma correntinha e puxar a ponta para dar um nó. Agora, nós vamos vir aqui neste primeiro furinho. Eu já fiz uns furinhos aqui antes, somente para ter uma base aqui do meu espaçamento aqui no pano de prato. Vou puxar a laçada neste primeiro furinho. Vou fazer um furinho bem aqui na ponta para a gente estar prendendo a laçada, um furinho assim. Agora, vamos prender aqui com um ponto baixo. Puxamos o fio. Fazemos um ponto baixo. Em seguida, fazemos três correntinhas. Vamos vir aqui dentro. E vamos fazer cinco pontos altos. Dois, contando com o primeiro. Laçamos a agulha, fazemos o terceiro. Em seguida, fazemos o quarto. E quinto ponto alto. Feito os cinco pontos altos, fazemos três correntinhas. Vamos vir aqui no primeiro ponto alto que fizemos, puxar a laçadinha, voltar aqui na argolinha que se formou e fazer um ponto baixo. Em seguida, fazemos quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos vir aqui na primeira correntinha e fazer um ponto picô. Laçamos a agulha e aqui dentro do espaço vamos fazer sete pontos altos. Um, laço a agulha, faço dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Feito os sete pontos altos, vamos vir aqui no próximo furo, puxar o fio, alongar e fazer um ponto baixo. Este espaçamento é de quatro correntinhas aqui no meu ponto. Em seguida, fazemos três correntinhas. Vamos vir aqui dentro neste ponto que fizemos e vamos fazer cinco pontos altos. Já dois contando com o primeiro, terceiro ponto alto, quarto ponto alto e quinto ponto alto. Fazemos três correntinhas. Vamos vir no primeiro ponto alto, na terceira correntinha do primeiro ponto alto, puxar a laçadinha, voltar aqui dentro da argolinha e fazer um ponto baixo. Em seguida, fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos vir aqui no primeiro correntinha que fizemos e fazer um ponto picô. Fazemos aqui dentro deste espaço sete pontos altos. Aqui neste espaço, você pode estar colocando a quantidade de pontos altos de acordo à tensão do seu ponto. Feito os sete pontos altos, vamos vir aqui, ó, dar um espaçamento. Aqui é mais ou menos de quatro correntinhas, um centímetro, por aí. Você dá o espaçamento de acordo à tensão também do seu ponto, né, de como vai se organizar os detalhes. E fazemos um ponto baixo. Aqui agora é só repetição, né, vamos fazer novamente três correntinhas. Dentro deste espaço aqui, deste ponto que fizemos, vamos fazer cinco pontos altos. Já dois pontos altos, contando com o primeiro, terceiro ponto alto, quarto e quinto ponto alto. Fazemos três correntinhas, vamos vir na terceira correntinha do primeiro ponto alto, puxar a laçadinha, voltar aqui dentro da argolinha que se formou, fazer um ponto baixo. Em seguida, fazemos quatro correntinhas, vir aqui na primeira correntinha e fazer um ponto picô. E aqui dentro da argolinha, nós vamos fazer novamente sete pontos altos. Feito sete pontos altos, vamos fazer aqui o espaçamento e vamos prender o nosso fio aqui fazendo um ponto baixo alongado. Puxamos e fazemos um ponto baixo. Deste jeito aqui, nós vamos estar repetindo esta sequência, até chegar aqui onde queremos no pano de prato. Adiantei. Chegando aqui no final, é que vamos determinar a quantidade de detalhes que vai ser feito aqui no nosso pano de prato. Então, pelo espaço aqui, ó, dá pra gente fazer mais um detalhe. Então, vou fazer mais um desse, você divide o seu aí certinho aí no espaçamento, né? De acordo a tensão aí do seu ponto, você vai organizando eles e vai no final determinar a quantidade. Então, vou puxar a laçada, fazer um ponto alongado, fazer três correntinhas e aqui eu vou fazer mais um detalhe desses aqui das rosinhas. Feito isso, vamos prender aqui no último furinho com um ponto baixo alongado e vamos vir aqui na ponta e prender com um ponto baixo. Igual fizemos quando iniciamos. Então, vou vir aqui neste último furo, puxar o fio, alongar o ponto, fazer um ponto baixo juntamente com este furinho aqui da ponta. Puxamos o fio, fazemos um ponto baixo. A partir daqui, podemos fazer o caseado normal. Vamos dar sequência aqui por toda a volta do pano de prato, né? De acordo a sua preferência. Eu vou continuar aqui fazendo o caseado. Eu gosto de estar fazendo uns furinhos antes para organizar o espaçamento certinho. Continuando, fazemos três correntinhas. Vamos vir aqui no mesmo furinho aqui, puxar o fio, alongar o ponto, fazer um ponto baixo. Fazemos novamente, fazemos novamente três correntinhas. E vamos estar fazendo o caseado por toda a volta aqui do pano de prato. Três correntinhas, dou um espaço. Puxo o fio, alongo e faço um ponto baixo. Três correntinhas novamente. Fazemos o espaço, puxamos o fio, alongamos o ponto e fazemos um ponto baixo. Estou chegando aqui no final, faço aqui um ponto alongado, bem no ponto que iniciamos. Fazemos em seguida três correntinhas. E vamos prender com um ponto baixíssimo, bem aqui no pezinho do ponto que iniciamos. Cortamos o fio e fazemos o arremate da ponta. Levamos o fio aqui pro lado avesso. Vamos passar ele aqui entre os pontos. Unir as duas pontas, aqui iniciamos, fazemos uns dois nós, cortamos o excesso de fio. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Se gostaram, deixem seu like. Se for novo por aqui, se inscrevam no canal. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Um grande abraço. Tchau, fique com Deus.